Quando ouvimos falar em tempestades, já nos lembramos logo de rajadas de ventos, trovões e muita chuva. Porém, o termo não se aplica apenas a esse evento natural registrado na Terra. Existem as tempestades solares, que também afetam o nosso planeta. Há quem interprete que esse fenômeno pode ameaçar a vida na Terra, ou até mesmo causar a destruição do nosso planeta. Mas não é bem assim. Vamos entender o que são as tempestades solares e como ela influencia a vida na Terra. O Sol é uma estrela formada por plasma. A energia do Sol é produzida no seu núcleo pela fusão de hidrogênio em hélio, o que significa que o Sol pode ser considerado uma usina atômica de fusão. O Sol permanentemente está injetando prótons e elétrons em todas as direções a partir da sua superfície, o que constitui o vento solar. O Sol tem um ciclo de 11 anos, e a cada ciclo, ele inverte a polaridade do campo magnético. Na fase que o campo magnético está invertendo, é quando ocorrem as manchas solares, que dão origem às explosões solares e às ejeções coronais. Uma ejeção coronal é uma liberação de massa constituída principalmente por prótons e elétrons altamente energéticos, em função da sua velocidade com que são ejetados da superfície do Sol. Essas tempestades ocorrem com mais frequência durante o período conhecido como máximo solar, ou seja, quando o Sol está no pico de atividade magnética, próximo da inversão de polaridade do seu campo magnético. As explosões solares podem ter vários níveis de intensidade e vão afetar a Terra diferentemente, dependendo da posição dela no espaço quando a ejeção coronal ocorre. Entre as consequências de uma ejeção coronal que interceptou a Terra, podem ser citadas as auroras boreais e austrais, que são fenômenos bonitos de se ver, mas também têm consequências negativas para a sociedade. Podem ocorrer, por exemplo, apagões nos sistemas de telecomunicações, principalmente na faixa de radiofrequência, em que radioamadores e navios perdem a comunicação. Outro risco pode ser a influência nos sistemas de GPS e danos em satélites na órbita terrestre. Nessas ocasiões, a NASA orienta os astronautas a irem para um módulo especial blindado, onde a radiação não consegue penetrar. A Terra possui uma blindagem proporcionada pelo seu campo magnético, que se manifesta na magnetosfera, em camadas mais externas da atmosfera terrestre. As partículas energéticas das ejeções coronais podem ser captadas pela magnetosfera e vão ser descarregadas nos polos sobre a forma de auroras. Essas correntes magnetosféricas são muito elevadas e podem induzir na crosta terrestre a circulação de correntes quase contínuas. Essas correntes penetram nos neutros dos transformadores, podendo resultar em uma saturação de meia-onda. Neste caso, os transformadores podem ser desligados pelos seus sistemas de proteção, e as consequências são os riscos de apagões. Em 1989, na província de Quebec, no Canadá, ocorreu um evento desses. Na época, além dos espetáculos de luzes no céu, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade durante horas, e a comunicação via rádio ficou fora do ar. Em um caso mais extremo, linhas de telégrafos foram rompidas no ano de 1859. Na ocasião, os telégrafos conseguiram funcionar sem nenhuma fonte de energia, energia, apenas com energia induzida por esse evento, conhecido como evento Carrington, que foi o mais intenso até hoje registrado. Nesse episódio, as auroras polares puderam ser vistas em baixas latitudes, como na Grécia e na Flórida, no sul dos Estados Unidos. Alguns telegrafistas receberam choques elétricos, bem como alguns postes produziram faíscas por causa da descarga gerada pela tempestade. Para se ter uma dimensão do evento, os cientistas apontaram que essa tempestade solar foi o equivalente a 17 bilhões de bombas nucleares, explodindo de uma vez na superfície do Sol. Os efeitos dessa erupção solar de 1859, uma das mais fortes da história, foram também percebidos no Brasil, especialmente na região sul. Teme-se que uma nova tempestade solar dessa magnitude possa ocorrer de novo. Nesse caso, problemas muito sérios podem acontecer em todo o planeta, pois a nossa dependência da tecnologia atualmente é muito maior do que no século 19, quando ocorreu o evento Carrington. Portanto, as tempestades geomagnéticas têm impactos resultados que dependem da sua intensidade, duração e localização da Terra com relação à ejeção coronal. Esse ano já aconteceram algumas tempestades, e outras poderão ocorrer até 2025, quando é prevista a máxima atividade do Sol. O que fazer? A NASA monitora em terra e por meio de satélites a atividade solar. O Brasil ocorreu também inclusive por meio do INPE, em São José dos Campos. Como o Flair viaja a velocidade da luz, em oito minutos dá para saber que o evento ocorreu na superfície do Sol. Porém, a ejeção coronal por Tremassa viaja mais lentamente, e pode demorar entre 24 e 48 horas para chegar na Terra, dando tempo para que providências sejam tomadas.